Eu sou técnico de informática, nascido na Alemanha, falo 6 idiomas. O que você está fazendo aqui? Eu tinha uma empresa aqui em 2006 até 2019, com uma empresa agro. Aí em 2019, quando a pandemia começou, meu pai faleceu, meu pai faleceu, aí eu quebrei. Que idioma você fala? 6 diretos. Não era 5? Não, inglês, holandês, turco, curdo e português. Faculdade não tem? Faculdade sim, eu fiz 8 anos de estudo na Alemanha, técnico de informática. Escrevo na linguagem de Ava, Linux, qualquer linguagem, o que eu quero? Oracle. E o que falta pra tu, pai, saiu dessa vida aí? Pra mim, um quarto e um computador. Você tem algum dom? Eu sou técnico de informática, nasci na Alemanha. O cara é devido. O cara, porra. O cara mexe em Oracle. É muito esquisito. Porra, por que o Toguro não levou ele pra mansão? Vai faleceu, meu, vai faleceu. Aí eu quebrei. Que idioma você fala? 6 diretos. O Toguro levou ele pra mansão? Levou? Inglês? Mentira, mano. Toguro caro, meu. Eu quero ver isso agora. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver, chat. O que é mansão maromba? Ah, o que é mansão maromba, papai? Mansão maromba. Você sabe? Conhece a mansão maromba. O que significa isso? Significa uma terra... Trabalha com... Dom. Você tem algum dom? Tenho. Qual dom? Eu estou olhando as controles e pego qual pessoa é dele. Se ele é bom, se ele é mal, se ele tem o... Isso é onde eu tenho. Por exemplo, nos seus olhos, estou vendo que você é uma pessoa muito sincera, direta e... Sem rodeio. Ah, sem rodeio. Estou vendo isso nos seus olhos. Você trabalhava com criança? Eu sou técnico de informática, nascido na Alemanha, Fala sem idiomas. Estão fazendo o que aqui? Eu tinha uma empresa aqui em 2016, até 2019, como empresário, ele criou, agricultor imperial. Ele tinha mil ônibus, fiz um sistema de peras para ele. Racionamento veio por lá. Aí em 2019, quando a pandemia começou, a prefeitura parou para ele, ele parou para mim, me tirou da sua cidade, porque eu não tinha assinado. Aí meu pai faleceu, meu pai faleceu. Aí eu quebrei. Agora estou luchando para me levantar. Passada, pai. E tu é viciada com a droga, pai? Sim, hoje é. Qual? D'Amkak. Falei sobre o paráquio hoje, pai. Não, não. Não é não, mano. Eu usava crack em 2014, parei, parei, parei de usar crack em 2015. Comecei a trabalhar, como eu disse, para esse empresário. Mas tem a reserva de recaída, mano. Não usei nada. O problema, quando a gente sozinho em um país estrangeiro, porque eu estou 20 mil quilômetros do meu país, é muito longe, 17 horas. Isso aqui é documento do Brasil, alguma coisa? Isso é o meu problema. Ninguém me ajudou a tirar RNE. Eu não tenho essa RNE, é Registro Nacional Estrangeiro. Se eu teria isso, eu teria direito para bolsa familiar. Aí eu poderia pagar a aluga, não precisava ficar na rua. Se eu teria casa, eu teria um computador. Se eu teria computador, eu teria qualquer trabalho que eu queira. Entrando meu nome na YouTube, você vai ver 4 meses antes. Não usava droga. Tinha parado uns 6 meses. Tem vídeo seu no YouTube? Não meu vídeo, dos meus aplicativos. Quando eu fiz aplicativo, eu coloquei ele na YouTube para apresentar para algum sair. O nome do YouTube é seu nome? É na YouTube meu nome. Como que é o nome? Eu quero ver se ele manja mesmo. Se ele estiver de caô, eu vou falar aí, chat. Passo, S, A, H, no lado do YouTube, I, N. Isso. Aí, o primeiro, lá em cima. Olha o meu cara. 4 meses atrás, pô. Jens, isso é 2, 3 anos antes que eu te falei. Isso aqui, nos esquadros safários. Ele fala bem. Essa não. Mas é você? Essa eu também. Mas é você aqui, não? Eu, eu, sou eu. Cadê você aqui? Eu sou daqui. Aqui eu levei as turistas. Aí eu estava na Turquia. Olha, espera aí. Aplicativo aqui. Esse é um aplicativo, 2 anos, 2 anos, 4 meses. Aqui. Esse aplicativo eu criei para um empresário. Na moral, mano. O Toguro parece ser até um pai. Ele vai pegando as pessoas e ajudando as pessoas, não é, mano? Eu já vi várias paradas assim, mano. Ele pegando as pessoas até para emagrecer. Porque, mano... Por exemplo, o meu caso, porra. Se eu não tivesse ajuda, porra, no chat. Eu emagreci já quase 10 quilos, já, velho. Nesse sentido, às vezes a gente está meio perdido. É bobeira, tá ligado? Porra, estava acima do peso. Mas não é só isso que ele faz, eu acho, mano. Sei lá, eu já vi ele ajudando tanta gente. Agora, é foda. Muita gente fala que ele faz por viu ou tal. Mano, para mim não interessa, velho. Você está fazendo por viu ou não? Papo 10 mesmo. Se ele ajudar esse maluco aí, eu vou ficar felizão. Quero ver essa parada aí. Na verdade, ele era a administração do shopping center. Só que ele me contratou, deixou-me trabalhar. Eu gastei quase 4 mil reais e tempo. Aí ele deu um golpe no shopping center. Ele retirou o dinheiro, dispensaram ele e o meu aplicativo ficou vazio. Quantos idiomas você fala? Seis, seis direto. Alemão, inglês, holandês, turco, curdo e português. E espanhol, italiano, francês, eu comecei a entender porque o idioma brasileiro, não é português, baseado em cima das várias idiomas conjuntos, como português, holandês. Eles têm várias vocáveis. Por isso, quando eu comecei a aprender português, eu aprendi italiano, francês, porque as vocáveis. Faculdade não tem? Faculdade sim, eu fiz oito anos de estudo na Alemanha, técnico informática. Eu escrevo na linguagem Biava, Linux, qualquer linguagem, você sabe o quê? Oracle. E o que falta para tu, pai, sair dessa vida aí? Para mim, um quarto e um computador. E a droga, como é que para? Paro na hora, se eu sei que eu tenho um quarto, pago alimento e um trabalho, eu paro na hora. E aí, mano? Como é que resolve? Clínica de reabilitação que eu não tinha aí. Eu ia, mas, ó, a verda mesmo, a pessoa que eu ia parar, parar aqui, parar aqui. A clínica, eu já fiz, quando eu era na Alemanha, eu usava heroína, um tempo. Aí, ó, não, porque você não vai colocar na YouTube ou assim, não? Tá gravando? Tá gravando, vai para você entender essa história. Ah, vou te explicar, cara. Quando eu era criança, eu era vítima, um cara alemão me estuprou com 7 anos até 14. Até 14, 7 anos quase. Só que eu nunca consegui falar sobre isso, porque eu tinha medo. Mas com 15, eu já tinha começado a usar droga para me livrar. Ô, minha filha, tá bem? Bem. Com 15, um dia, meu pai falou, por que os adoraram? Eu falei, por que sua filha de puta amigo fez isso, 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 isso comigo? Tá? Falei na cara do meu pai, porque era amigo dele, o alemão. O seu pai não fez nada? Aí, meu pai tentou matar ele e entrou na cadeia. Aí, eu fiquei pior, porque meu pai estava na cadeia, meu pai estava fora. Aí, eu fiquei pior. Mas aí, eu me recuperei, porque eu já tinha falado sobre a situação. Porque eu já tinha falado. Aí, eu comecei a fazer tratamento na terapia. Fiquei seis meses, terapia fechada. Saí de terapia, parei com droga. E por que, Brasil? Brasil, eu tinha uma empresa na Turquia, uma empresa de call center, de ligar e vender produtos. Minha própria empresa, com 40 funcionários. Recebido um golpe de uma empresa que me contratou. Pai, tudo bem fala, pai. Tu fala, ô pai, tá vendo? Tá falando com nós aí. Vamos tirar, pai. Só entender uma situação aqui. Aí, eu emprestei um dinheiro para pagar meus funcionários, porque eles tinham família. Tinha que pagar. Só que emprestei de pessoa rada. E eles fizeram, ou você vai agora lá, no Brasil, tomar cocaína, eletraz aqui, para pagar a sua dívida. Caralho, mano. A história do maluco é punk demais, velho. Uma casa de seu pai. Aí, eu vim aqui como mula. Entrei na cadeia em 2002, até 2010. Aí, saí de cadeia aqui no Brasil. Eu estou tendo uma história para contar, hein? É. Aí, em 2010, saí de cadeia, eu nunca mais fiz nada. Porque era a obrigação que tinha feito. E aí, fiquei trabalhado no Brasil. Mas eu amei o Brasil. Porque o brasileiro tem um coração bom, muito bom. E o melhor país do mundo agora. O que você tinha me pedido antes? Dinheiro? Hã? Você tinha me pedido dinheiro, não entendi. Eu perguntei se você tem alguma moeda para comprar leite e bolacha. Para comprar droga, não? Não. Porque droga, eu consigo qualquer droga. Droga, não. Por quê? Você consegue comprar empre... Sem ter dinheiro? Não, não. Aí, eu... Para droga, eu... Algum dinheiro. Aí, eu vendo... Eu compro... Ó, como eu sobrevivo? Como usar? Se eu não roubo, se eu não faço nada. Tem pessoas que fazem reciclagem. Brasileiro é muito rico. Ele joga celular, ele joga... As lojas joga brincos, todas as coisas no lixo. Ele recicla. Eu compro e vendo. Compro e vendo. Tem dinheiro para droga, não tem para comida. Não, eu já gastei meu dinheiro. Já gastei. Como agora, à noite, daqui a pouco eu quero descansar... Aí, o cara não tem... Mas, mano, o usuário de crack come muito pouco. Não sei se vocês estão ligados. Mas é bizarro, come muito pouco, gente. Ele não sente muita fome, não. Tem, tipo, 20 reais o escritório, hein, pai? Eu não dou dinheiro, não, pai. Vê se alguém tem dinheiro ali, pai. Porque hoje em dia... Fora disso. Você quer uma ajuda mesmo? Algumão trabalha, cara. Eu paro com dor na hora. É brincadeira. Como é que eu vou colocar você para dormir? Um lugar para dormir... Não, eu vou te fazer uma oferta. Não na esquina do Arroz. Conhece a praça Arroz? Conhece, conhece. Lá tem um lá, não. Casa de Internet. Lá tem... Lá tem um... Casa de Internet. Tá? Para para mim amanhã, uns 4 horas. Uns 4 horas. Internet. Aí, R$10,00 4 horas, pô. 14 horas mesmo. Aí eu estou com a bolacha. Não, mas eu quero que você venha lá. Chegou ali o pingo. Para lá 4 horas. E me fala o que você quer na Internet. Você está publicando na Internet, certo? Você quer os seguidores, não? Porque você precisa de seguidores. Eu faço o melhor marketing de mercado aqui no Brasil. Os seguidores que eu vou te trazer, ninguém vai conseguir trazer. Quero contratar ele agora. Para o... O Jeff Koshy. Opa, está bem? Eu vou me filmar, eu acho que... Calma, pai. Calma. Só no pingo ali, ó. Eu vou me filmar na sua intenção. Não, senhor. A intenção sua, senhor, pai. É de ajudar as pessoas. Tentar, né? O problema... Como é que me arruma, pai? Vamos bater a foto aqui, pai. Então... Eu moro aonde, pai? Eu? Eu moro... Moro aonde? Em todo lugar onde eu dormi. Sim, mas eu tenho um lugar onde você dormi. O cara está na rua, pô. Eu sempre dormo lá na frente. Você fode ele, ô Zoguro. Na frente de onde? Na frente de extra, lá... Conhece McDonnell. Isso tudo, pai. Aqui é o Log Story. Sabe por que eu parei aqui? É. Porque eu queria pegar aquela placa do Log Story ali, ó. Eu ia pegar a placa do Log Story ali, pô. Na internet, é YouTube, o que se chama assim? Página ali, YouTube, tem de mansão... Mansão Maramba. 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 Mansão Maramba. É o canal de YouTube. Sim, o canal de YouTube. É... Onde tem a Praça da República? Tem McDonald's e Habib. Tá. Lá na esquina... Não conhece o quê? Nossa, chegou a dar revoada agora esse maluco aqui, mano. Copinho de 500... Logaria e extra. Barbrahma. Perto do Barbrahma? No outro lado tem extra. Se tem o extra ali. E aí eu dormo, na frente de extra. Dorme lá, tá? Eu vou te achar, pai. Eu vou trazer a solução pra tu. Mas aí tu tem que ficar esse tempo sem usar crack. Eu fico. Eu consigo olhar no olhar daqui a cinco dias se você tá com crack ou não. Ó, se você é baixo, eu compro a minha palavra. Eu compro a minha palavra. Da revoada da minha vai parar. É a balha. É a balha. Só o vizinho, pô. Qual foi? Eu quero ser grosso aqui. Tu chegou pedindo 10 real pra tu comprar droga, pô. Isso é o quê? Cheiro de... A chassa não. Não bebe, não. Só o vizinho é o crack. Eu não me pego. Crack é... O problema... Agora que entendi que o motoka ficou esperando até agora pra foto é filanche. Pô, a foto é filanche. É o lanche, velho? Não, assim, é... Pode crer. Toda pessoa pode comprar crack. Crack não é um vício que se encaixa na... Quanto está o crack? Hã? Quanto que é a pedra? Uma pedra? Se conseguir pra um real um trago. Quanto? Um real um trago. Dois reais, dois tragos. E um trago deixa doido? Não, é... Nada deixa mais doido. Crack, para o meu usuário, tá? É crack só para se distrair das coisas, dos problemas. De soluções. Entendeu? Por isso ele usa crack. Não porque ele queira só usar crack. Ah, tem pessoas que usam crack assim. Eles colocam uma pedra inteira de dez reais em cima deles. Seja cá, sim, mo... Eles ficam doidos. Galera, deixa nos comentários aí qual a solução. Tem solução? Tem, mano. Tem. Vai, vai na cal que tem, velho. Será? Entendendo a crack. Mas a gente tem que ver umas paradas aí. Ele falou que falava cinco liga e depois aumentou para seis. Ó, Crackolândia, eu sou Crackolândia. Você sabe Crackolândia que é? Brasil é Crackolândia. Brasil inteiro é Crackolândia. Entendeu? Qualquer lugar, qualquer cantinho você vai, tem crack. Por quê? Porque o governo permite, polícia permite, porque o governo coloca com esse dinheiro na bolsa. Eu sou um papo reto, tá? E o povo que tá na rua, que tá andando na rua, tá andando com medo. Porque as pessoas roubam por noite, 150, 200 celulares só na república. Pra vender e comprar crack. Exato. Exato. Entendeu? Não, não. Tem, 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 tem pessoas que roubam, vende, pra ter um luxo, vida de luxo, tá? Eu não sou craqueiro, você que rouba. E se não lançar. Eu não fui preconceituoso de te chamar de Crackolândia. Hã? Eu fui preconceituoso. Como eu fui aqui? Preconceito. Eu fui... Eu pensei em algo do que você não é. Ah, tá. Isso. Eu vou te achar. Extra. Isso. Não é que você tem o André, que é cara e calomão, que trabalha lá. Vai achar a solução pra tudo. Nesse vídeo vai ter alguém com a solução pra nós. E eu vou amanhã entrar na sua mansão maromba e vou colocar meu comentário lá. Tamo junto, pai. Tamo junto, rapaziada. Eu vou tentar entender. E é nóis. Lá encontrei os perigos do pai. Pai, aqui tá perigo. Vamos ver, vamos ver o que desenrolou esse maluco aí. Porque esse vídeo aqui, ó, é de julho.